Olha aí o Fala Carlão aqui no Leilão da Valônia, um show de leilão. Agora aqui do meu lado está o Roberto Bavaresco. Roberto Bavaresco estava me contando a história dele aqui, eu já me identifiquei, porque eu também fui boia fria, trabalhei na enxada e ele também disse que trabalhou na enxada. É verdade mesmo, Roberto? Com certeza, minha infância foi na enxada, Carlão. É mesmo, que beleza. Com certeza, na enxada, nas montanhas, nos peraus que a gente chamava de Santa Catarina, com muito íngreme e muita pedra. E lá a gente trabalhava na enxada e na maquininha de plantar. Ô rapaz, que beleza. E quando é que você deixou de fazer isso? O Roberto é empresário hoje lá em Paranaguá, dono de uma rede de lojas de supermercado, enfim, acredita muito no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é ser empreendedor hoje no Brasil. Carlão, hoje o Brasil esperamos, eu acho que com esse novo governo que assumiu o país, ele nos deu esperança para a gente, nos está dando esperança de voltarmos a ter a coisa certa, ser certa, que estava tomando outro rumo, infelizmente. Então hoje, ser empresário no Brasil, ainda com tudo isso, ainda é muito difícil, é muito complicado, você tem que ter isso na veia. Eu tenho isso na veia, Carlão, porque eu sou da roça, não estudei, eu tenho primário, então eu saí da roça de Santa Catarina para ir para a roça na Rondônia, porque lá você ganhava terra, aí cheguei lá, eu não fui trabalhar na terra por algum motivo, deu certo a gente começar no comércio, em vez de ser na terra, mas a gente foi lá para trabalhar na terra, na época era para plantar cacau. Então a gente entrou no comércio, isso entrou na veia, certo? Então foi onde começou tudo. Então hoje você se mantém porque você tem na veia, porque você gosta, você ama e você quer, mas é uma dificuldade enorme, é uma burocracia, você é tratado como um... Cara, eu não vou falar exato, mas parece que você é um bandido no negócio, entendeu? Então o empresário hoje é muito sucateado, porque ele não pode ter sucesso. E o pessoal não entende que o cara tendo sucesso, todo mundo tem. Não, você não pode. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje eu tenho 1.300 funcionários. 1.300 funcionários? 1.300 funcionários, são oito lojas do mercado, são uma tolifação de café, e hoje eu tenho 1.300 funcionários. E é uma batalha diária, todo dia é um encargo, e é uma responsabilidade jogada nas nossas costas, que o governo, as leis, mandam nas nossas costas, sabendo que nós somos o desenvolvimento do país, nós que geramos o desenvolvimento e geramos a... distribuímos a renda. Tem que existir isso, mas é difícil entender, chegar na cabeça das pessoas, né? Olha, parabéns, e no Nelore você está bombando, hein, rapaz? Me conta aí, você faz recordista, todo leilão que você vai, você faz recordista, né? Graças a Deus, né, Carlão? Nos últimos anos aí a ARS está tendo muito sucesso aí, a gente trabalha firme, trabalha muito firme no melhoramento, investe muito também, né, investe muito também, além de fazer recordista, a gente investe bastante, estamos sempre investindo. Então, nos últimos anos a gente tem feito grandes recordes de grandes leilões, nós temos a turbinada, até o momento hoje é recorde do ano, temos feito recordes em leilões com venda de embriões ou com venda de animais, mas foi um investimento e um trabalho que vem ser, nesses 12 anos, decorrendo. Então, são 12 anos de criação, estamos indo para o quinto ano aí como o melhor criador de Mato Grosso do Sul, já, e sempre despontando ali, ficando entre os 10, 12 primeiros do ranking nacional, né? Então, eu acho que estamos no caminho certo, uma coisa que eu sou apaixonado pelo Nelore, o Nelore é maravilhoso, é, como se diz, é apaixonante e é uma raça sem precedentes, né? Maravilha! Querido, ó, prazer te conhecer pessoalmente, assim, agora, dando uma primeira entrevista aqui para o Fala Carlão, você tem que voltar sempre aqui, viu? Prazer é meu, Carlão, muito obrigado aí pela oportunidade, eu sou meio tímido, meio ruim nas palavras, mas... Eu não vi nada, alguém, você viu timidez aí, Carlão? Ninguém viu timidez nenhuma, que você é muito bom pra falar, e outra coisa, você fala com o coração, você é um cara verdadeiro. Isso. Eu adorei isso, obrigado mesmo, de coração, viu? Com certeza, aqui sempre sai a verdade, pode ter certeza disso. Maravilha, querido, obrigado. Um abraço, um abraço. Falei aqui com o Roberto Bavaresco, empresário, criador de Nelore, e ele que está fazendo um grande sucesso nos grandes leilões da raça, como foi o caso aqui hoje da Fazenda Valônia. Obrigado, Roberto, um abraço. Valeu, obrigado. A gente vai ficando por aqui.